Jesus Cristo que faz a wave Olhei no céu e vi, as nuvens não me assustam mais Olhei na Bíblia e li, tudo que fez e sempre faz Vários milagres, livramentos e decino E até quem não te via hoje vai te ver de novo Olhei pro céu e vi, as nuvens não me assustam mais Olhei pra Bíblia e li, tudo que fez e sempre faz Vários milagres, livramentos e decino E até quem não te via hoje vai te ver de novo Digo que eu sou milagre, porque não acreditava mais Digo que tu és a cor, porque ninguém explica o que se faz Manda e desmanda, os mares obedecem tua voz Manda e desmanda e eu sou grato por te ter a sós Dentro do quarto eu chorei e tentei desistir Me trouxe a mesa e me disse filho não é o fim Tu és o alfa, é o ômega, o início e o fim Tudo que era, o que era e o que ainda está por vir Me deu caminho desse zangue e eu não era ninguém Me pôs dentro da sua casa e me tornou alguém Me sinto seguro nos teus braços, me deu um nome novo Me pôs na mesa pra ceia e me tornou parte do povo Olhei no céu e vi, as nuvens não me assustam mais Olhei na Bipeli, tudo que fez e sempre faz Vários milagres, livramentos e décimo E até quem não te via hoje vai te ver de novo Olhei pro céu e vi, as nuvens não me assustam mais Olhei pra Bipeli, tudo que fez e sempre faz Vários milagres, livramentos e décimo E até quem não te via hoje vai te ver de novo E até quem não te via hoje vai te ver de novo